Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento. E neste vídeo estarei abordando o tema tal mãe, tal filha. Mas antes eu quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, a chave da sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher. E não apenas isso, mas a se tornar também um homem ideal para toda a sociedade, e não apenas para elas. E-book, a chave da sedução, vale a pena conferir. Bom, o que é que diz esse tema de hoje, do vídeo de hoje, tal mãe, tal filha? Muitos homens me procuram e me perguntam, Roger, eu sei que quando nós namoramos, tanto o homem quanto a mulher colocam a máscara em si e procuram não mostrar aquilo que realmente é. Essa máscara geralmente só cai depois do casamento. Sim, é verdade. É verdade. Aí eles me perguntam, como é que eu posso reconhecer a verdadeira face da minha futura esposa? Ou seja, o cara está namorando uma garota e quer saber no que é que ela vai se tornar depois do casamento. Então, eu digo para vocês, é fácil. É só observar a mãe dela. Exatamente isto que eu estou falando. Observe o comportamento da mãe. Esqueça a sua namorada. Observe o comportamento da mãe dela. Veja como é que a mãe dela trata a ela, a você, aos outros filhos ou irmãos da sua namorada e, principalmente, veja como é que ela trata o marido ou o namorado ou o amante. Ok? Veja como é que ela trata o pai da sua namorada. Veja como é que ela trata esse homem. Observe durante semanas e meses, se possível, o comportamento da mãe. Então, não tem dúvida. Com pouca diferença, mas com pouca diferença mesmo, a filha será praticamente o retrato da mãe quando ela se casar. Aí você diz, Roger, mas existem exceções. Sim, existem. Mas, eu diria que, numa média, de um modo geral, a filha, ela puxa, certo? 60% do que a mãe. Então, através do comportamento da mãe, eu diria que é possível, sim, saber no que a filha vai se tornar após o casamento. É como eu já disse, eu sei que existem exceções, mas elas são, como eu já disse, exceções. São exemplos mínimos de toda a situação. No geral, a filha representa 60% do comportamento da mãe depois do casamento. Ok? Gente, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.